Lá no fundo dessa rua, vista do Mantecara, senhor Mantecara, nosso querido amigo, já é tarde demais. Olha, olha só, vamos pra lá, depois vou pegar outro caminho, quero mostrar pra vocês, compartilhar essa beleza. Como bom até fazer shopping nessa cidade? Eu preciso comprar maçã, pera, etc, etc. E como é bom até fazer shopping aqui, como é prazer nessa cidade linda, com vista linda, tranquilidade, segurança, paz. O que importa é paz, porque sem paz você não pode viver, não pode ter boa vida, né? Paz, paz, meus amigos. Quero atravessar a rua e mostrar pra vocês. E depois eu vou pra Fragata. O dia cansado. O dia tava cansado. Olha essa vista. Olha, gente, essa vista. Única. Pôr do sol no Mindelo. Espera aí, vou apanhar bom foco. Porque senão, fica escuro. Olha só. Olha só, gente. Pôr do sol no Mindelo. Noite tranquila. Noite linda. Assim. Essa é a vista famosa do Mindelo. Uau. 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 Uau, gente. Uau. Pôr do sol.